Agora nós vamos falar de cultura, um espetáculo com uma proposta diferenciada para a música de concerto. Um cesteto de cordas em um cenário intimista à luz de velas, relembrando os sucessos da música mineira. Assim, será a apresentação do Grupo Do Contra no próximo fim de semana aqui em Belo Horizonte. Aqui no estúdio a gente recebe o violonista e fundador do grupo, Giba Paganini. Giba, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Giba, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente é diferente, né, Vanessa? Eu falei do cesteto de cordas, né? O que é o grupo e qual é a diferenciação dele para uma orquestra de concerto? Tá, vamos lá. A princípio, o grupo nasceu por uma ideia de tirar os contrabaixos de orquestra do fundo da orquestra e trazer como protagonista. À frente de uma orquestra como nunca se ouve em nenhum lugar do mundo. Isso começou com o meu sócio, que é o Neto Beloto, primeiro contrabaixista da Filhar Mônica de Minas Gerais. A princípio, ele teve uma ideia de tirar os contrabaixos que sempre está ali fazendo acompanhamento e trazer eles para a frente da orquestra como forma de solista. A gente é acostumado a ver piano, a ver violino, a ver viola, violoncelo, cantores como solista, mas nunca um contrabaixo. Então, ele teve essa ideia e fundou o grupo do Contra, que vem... O do Contra, apesar do nome ser sugestivo, não é bem do Contra, é referente aos contrabaixos de orquestra. Então, ele teve essa ideia brilhante e aí, em parceria com o Flávio Venturini, eles criaram um projeto muito bonito que chama Paraíso, que hoje existe nas plataformas digitais, um belíssimo CD e também um DVD disponível no YouTube, no canal do do Contra, onde ele fez os grandes sucessos do Flávio Venturini numa roupagem diferente, que é uma orquestração. Tem uma orquestra, tem banda, tem teclado, tem o Flávio cantando e tem um grupo de seis contrabaixos na frente fazendo solos importantes na música. Então, o do Contra, ele surgiu dessa forma. Após esse projeto ser concretizado, nós vimos a necessidade, como eu sou muito amigo do Neto, a gente é amigo há mais de 15 anos e trabalhamos juntos também há muito tempo, nós vimos a necessidade de modificar o grupo, tirar apenas o foco só do Contrabaixo e se tornar um grupo híbrido. Um grupo que pode tocar com grandes orquestras, com banda e outros tipos de formações. E aí o Neto, que é o primeiro Contrabaixo da Filarmônica de Minas Gerais, passou a cantar e tocar violão no grupo do Contra. E, além disso, ele é o cara que faz todos os arranjos também. É genial ver o trabalho dele, né? E nós fizemos esse projeto, que é um projeto muito diferente, muito bonito, que ele pegou todos os grandes sucessos do Clube da Esquina, da música mineira dos últimos 50 anos, e deu uma roupagem com 60 de cordas, voz e violão, né? Para esse concerto, que nós vamos apresentar no próximo sábado na Sala Minas Gerais, a gente conta com a participação do nosso amigo, né? Que ele já se tornou um amigo nosso, há muito tempo a gente trabalha junto com ele, que é o Toninho Horta, que é o maior guitarrista do planeta. Então, aproveitando, né? Que você já falou do Toninho, que é um querido também aqui da TV Horizonte, como que surgiu o convite para esse encontro? Então, como eu disse, né? O Toninho, ele já é nosso amigo há muito tempo. A gente, na verdade, nós somos muito fãs do Toninho. Ver o Toninho, pela primeira vez, tocar na minha frente, como nós estamos aqui sentados, ele tirou o violão e eu tive a impressão que eu estava vendo o Beethoven tocando piano ou Bach na minha frente, porque tamanha genialidade eu acho que eu nunca vi na vida. E eu já acompanhei muitos solistas do mundo inteiro. E essa amizade começou porque o Toninho, na pandemia, queria fazer um curso online das obras dele, ele queria ensinar os músicos a pensar como ele pensa quando ele toca, que na mão dele um violão não é bem um violão, é mais um piano do que um violão. Ele faz uma orquestra em cima de um instrumento que tem poucas cordas, né? E a partir disso, nós fizemos uma parceria, criamos um curso muito lindo chamado Jeito de Tocar Toninho Horta, que foi um grande sucesso. Hoje tem mais de 300 alunos dentro do curso, do mundo inteiro. guitarristas famosos estudam nesse curso do Toninho. E a partir daí, pegamos amizade e fizemos um show no final do ano passado, que foi uma introdução para essa comemoração dos 50 anos do Clube da Esquina, né? Onde tínhamos a participação do Toninho Horta, do Beto Guedes, do Flávio Venturini e da Bianca Luar no Palácio das Artes no dia 3 de dezembro. O pessoal do Clube da Esquina é quase todo. É, e foi um grande sucesso. E a apresentação com o Toninho Horta é nesse final de semana? É nesse final. Então, nós temos o nosso show, né? Que ele é formado de músicas do Clube da Esquina, especificamente, né? Onde o Neto, ele faz voz e violão. E o nosso sexteto faz o acompanhamento com os arranjos muito bem elaborados, né? Diferente de tudo que você já ouviu, inclusive tecnicamente de nível muito alto. E nesse show, existem quatro músicas que são do Toninho Horta. E nessas quatro músicas dele, ele vai estar participando, tocando violão, cantando e fazendo parte do nosso grupo. E uma coisa que me chamou muito a atenção, vendo, né, Tiago? A gente acompanhou alguns vídeos, entrou na rede social para dar uma olhadinha no trabalho de vocês. Uma coisa que me chamou muito a atenção é a estética mesmo que é pensada para esses momentos. Uma coisa bem intimista. Então, eu acho que vem a força dos instrumentos de corda com esse ambiente mais intimista. Conta um pouquinho para a gente. E tem o uso das velas também, né? Exatamente. A gente tem imagens, a gente vai pedir para o pessoal colocar essas imagens para a gente mostrar, né? O concerto, né? A luz de velas intimistas. A gente olha que coisa linda. É, como é que é essa ideia desse intimista e governista perguntou? Então, quando você vai ver esse tipo de repertório, você é acostumado a ver uma grande banda com bateria, com guitarra, com contrabaixo e a sonoridade é um pouco diferente. Nós tivemos a ideia de criar um conceito onde as pessoas sentassem num teatro para assistir um concerto orquestral. Entende? Então, a gente tivemos a ideia de mudar um pouco esse clima de banda e trazer mais para o estilo sinfônico, né, orquestral e trazer o público para que eles pudessem cantar, mas que também pudessem, num momento, relaxar, curtir e se sentir num ambiente diferenciado. As velas é uma grande sacada porque elas dão um tom, uma cor diferenciada, ela dá um relaxamento para você quando você está assistindo o concerto e isso combina muito com a nossa perspectiva de espetáculo, né? Então, o som dos instrumentos, do violino, vários solos de violino, de violoncelo, né? Tem um momento na apresentação onde o Neto toca violão numa suíte chamada Suíte Mineira que ele compôs, né, que é muito linda, que é especificamente para violão e viola. É uma coisa que você nunca vai ver. Um concerto de viola com violão. É raríssimo de encontrar. E nós temos esse momento também dentro do espetáculo. Isso é muito, muito bonito. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, né, já que o concerto ele traz essa áurea intimista, se isso aproxima mais do público também, né? Se o público se vê mais próximo de quem está ali se apresentando. Pois é, a nossa ideia inicial, para ser bem sincero, era que essas velas, ela fosse o que separava o público dos artistas que estão trabalhando naquele momento. Então, a nossa ideia era ter público até no palco, mas veio a pandemia. Ah, sim. E isso, infelizmente, afastou cada vez mais o público dos artistas e todos nós ficamos, inclusive, sem fazer show por muito tempo, né? Mas a nossa ideia era o quê? Era cercar o grupo de velas e, a partir dali, as pessoas estarem sentadas, próximos a nós, podendo ver como é que é, podendo olhar a partitura, podendo sentir a respiração do músico, que isso é uma coisa fenomenal. Não, e esse vai ser o primeiro concerto com o público? Não, não, nós já fizemos algum, foi um grande sucesso, já passamos por São Paulo, já fizemos aqui em Minas também, tivemos um público maravilhoso. Por onde a gente está passando com esse espetáculo, está sendo um grande sucesso. Mas, como a nossa ideia inicial era realmente ter o público próximo e ter uma luz de palco diferente do que é acostumado em show, né? Que as pessoas vão ver aquele monte de luz, aquele monte de brilho e move para cá. A nossa ideia era ter realmente uma coisa que trouxesse o público para sair com um estado de contentamento e de contemplação e paz de dentro do nosso concerto. Muito bacana. E me fala um pouquinho mais sobre a participação deste sábado, né? Neste sábado do Toninho Horta, conta pra gente aí o que o público vai encontrar na apresentação. Além de toda essa contemplação e essas belas imagens que a gente viu. Sim, o Toninho provavelmente, como a gente já conversou, ele vai querer tocar alguns dos sucessos dele, porque o Toninho tem grandes sucessos, né? Que são reconhecidos, regravados no mundo inteiro. E, apesar disso, tem uma coisa que é uma surpresa muito legal. Porque a música, por exemplo, Céu de Brasília, que é uma música extremamente complexa do Toninho, ela tem um arranjo muito especial e um arranjo que não existe, porque não se viu nunca um cesteto de cordas tocar um arranjo dessa música. Manuel Aldaz é outra também. Tem uma introdução totalmente diferente. O momento que o Toninho participa com o Neto é um momento muito bonito, muito brando. E o grupo faz uma cama muito linda pra eles poderem cantar. E depois tem momentos de tensão dentro da música. Então, assim, vai ser uma participação muito legal, principalmente pelo amor que nós temos ao Toninho. Que é uma pessoa que a gente realmente carrega no coração. Ele, a Gilda, a Ana, a Berenice, toda a família. A gente frequenta a casa deles. São pessoas maravilhosas. Giba, a gente viu que você trouxe um instrumento, né? O pessoal de casa pode imaginar que seja um violino, mas não é, né? Não é. É uma viola. É uma viola? É uma viola. A viola é a seguinte. O violino, ele tá no registro agudo, né? Ele mostra mais o registro agudo, a corda, a última corda, a primeira corda do violino é a corda Mi. E aqui a viola, ela tá mais próxima do som do violoncelo. Ela tem uma corda grave, que é a corda dó, que não tem. No violino, ela alcança notas mais graves e tem uma sonoridade muito diferente, muito específica. É um som mais aveludado, é um pouquinho mais fácil de digerir o som de perto do que é um violino. O violino tem um grande alcance de frequência, né? Então, você vai no teatro, é maravilhoso você ouvir o violino, mas talvez não tão próximo. Já a viola é um instrumento que agrada mais de perto, tem um som mais redondo, é um instrumento muito especial. Muito bacana você trazer, né, esse modelo de viola, porque quando a gente fala de viola, a gente lembra daquele instrumento que lembra o violão, né? O violão. E assim, quando você chegou, você tava afinando, imagino, o seu instrumento e o som já, né, encheu aqui o estúdio. Eu queria que você me mostrasse um pouquinho, pode ser? Você pode tocar alguma coisa pra gente? Posso, claro. Por gentileza. É um prazer. Eu vou tocar um trechinho da música que foi composta pelo Neto Beloto, que a gente vai apresentar no dia, agora no dia 8. Combinado. Tem que se paramentar primeiro, né? Uau. Uau. E aí Amém. O Giba, a gente viu que tem que ter uma concentração enorme, né? Os dedos muito precisos, né? Qual que é a particularidade desse instrumento? O pessoal de casa viu que às vezes quer aprender a tocar. É um instrumento difícil de se manusear e também de praticar? É, ele é um instrumento que exige uma certa força física diferente do violino. Falando a grosso modo, o violino você tem que tirar peso quando você toca, porque é um instrumento muito sensível. A viola você tem que ter mais peso de som, né? Entrar com esse arco um pouco mais na corda para que ela produza um som que tenha um alcance. Ela não é um instrumento como o violino. Os grandes compositores do passado não escreveram muitos conceitos para a viola, porque era um instrumento de pequeno alcance sonoro, né? Mas a técnica evoluiu muito, mudou o formato do arco, né? Essa viola, por exemplo, é uma viola italiana do início do século XVIII. Então, essa é uma relíquia, uma obra de arte. Mas é muito difícil de você encontrar, por exemplo, um instrumento desse com uma sonoridade muito boa, a não ser que seja muito caro, né? Gente, e durante a sua apresentação, a demonstração que você fez para a gente, a gente pode perceber que realmente tem essa concentração e tem a contemplação do músico também ao instrumento e a obra que está sendo tocada. Se funde, né? O músico com o instrumento. Exatamente, acaba que você se torna um, né? E isso o público pode perceber no concerto também, já que é um concerto que busca trazer esse público mais para próximo do músico, né? Sim, sim, eu concordo com você. E como é que você aprendeu a tocar um instrumento? Foi um percurso natural? Você é músico tem muito tempo, Giba? Na verdade, meu irmão era estudante de violino com oito anos de idade. Eu achava aquilo o máximo, porque eu tinha 14 e isso para música clássica é um absurdo alguém começar tão tarde na música para querer ser profissional. Mas eu vendo meu irmão tocar, me apaixonei e pedi meu pai na época me dar um violino, comecei a estudar violino. Nessa brincadeira, eu fiquei trabalhando profissionalmente durante 20 anos em São Paulo com violino. Após eu fazer a transição para viola, que quando eu, de bobeira, fui fazer uma apresentação na camerata de uma professora em São Paulo e gostei demais desse instrumento da viola e eu decidi que eu ia mudar minha vida, ia mudar de instrumento e passar a tocar viola. Fiz a transição para viola e logo em seguida eu fui convidado para vir para a Filarmônica de Minas Gerais, né? Passar uma temporada de um ano. Adorei a orquestra, adorei o estado de Minas e Belo Horizonte, estou na minha casa. Aí eu fiz uma audição, que é uma audição muito difícil, né? Mas graças a Deus passei nessa prova e estou na Filarmônica há 11 anos. E foi através da viola que eu vim parar aqui em Minas Gerais. Ai, que bacana. E você falou do curso, né? Essa amizade com o Toninho começou através desse curso que ele gostaria de oferecer. Esse curso ainda está disponível? Então, ele foi feito o primeiro lançamento, alcançou o número de 300 alunos. O Toninho se dedicou a dar atenção e finalizar o curso, porque o curso era no modo semente. Então, tinha metade do curso online, mas ele foi produzindo o conteúdo enquanto os alunos estavam começando a aprender. Como as obras dele não são fáceis, então leva um tempo para você aprender, entender a concepção da música dele, que é muito especial. E aí, nesse tempo, ele finalizou o curso. O curso hoje está completo, só que ele fechou o curso e vai fazer um segundo lançamento agora, entre o final e início do ano de 2023. Giba, e quem quiser conhecer o projeto do Contra, encontra nas redes sociais, no YouTube. Qual que é o acesso ao projeto? O acesso ao projeto está no Facebook, a página do Do Contra, que é só você digitar Do Contra, você vai encontrar a página. No Instagram, é arroba grupo do Contra. Lá nós temos as informações dos shows, dos próximos shows, fotos, vídeos dos eventos que nós estamos fazendo. E no YouTube tem o canal do Contra também, que você acessa e lá tem os vídeos. Inclusive, tem uma live de lançamento maravilhosa, que foi feita pelo Toninho Horta, no início do curso dele há um ano atrás. Tem uma live linda, de mais de uma hora de música, com o Toninho ali, super à vontade, fazendo música maravilhosa que ele faz, que representa a Minas Gerais no mundo inteiro. Então, já o pessoal que está em casa e quer ter um gostinho do que será no sábado, no próximo fim de semana, já entra aí no perfil, já conhece um pouco mais do trabalho. Aproveita, a gente está indo para o intervalo, mas eu queria encerrar esse bloco com você, convidando as pessoas, então, para irem ao concerto desse fim de semana e terminar, claro, aproveitando um pouquinho mais do som desse lindo instrumento para a gente ir para o intervalo. Pode ser? Pode, pode ser. Bom, então, nesse caso, o nosso concerto é uma estreia na Sala Minas Gerais, que é a maior sala de concerto da América Latina. Ele acontece no dia 8, às 20 horas e 30 minutos, agora no próximo sábado. É um cesteto de cordas, tocando música mineira de um jeito muito diferente, que nunca se viu, com os arranjos do Neto Beloto, voz e violão Neto Beloto, com a participação do maravilhoso Toninho Horta. Agora vamos mais um pouquinho de música para a gente ir para o intervalo e, na volta, a gente vai aprender a fazer uma receita deliciosa, mas agora vamos de música. Ok. Amém. Amém.